Quando o diabo destruiu a nossa primeira entrada no Brasil, o meu filho Bill estava aqui, preparando o trabalho. E a Ana Maria, ela pegou a espada. Nós não deixamos as pessoas sem nada. Ela reduziu as cartas, respondia as correspondências, fazia os discursos com o Bill, pregava. E quando tudo isso acabou, a primeira vez que eu vim aqui, eu vi o fundamento se formando de novo. Quando você faz uma promessa para Deus, quando Ele diz, você me promete? É isso que você faz. Você não decide se vai fazer ou não. É isso que você faz. Se Deus não tivesse se movido através dela e do meu filho, eu teria que encontrar uma outra forma de entrar aqui. Porque eu prometi para Ele que eu viria aqui, para o resto da minha vida. Nós vamos ver o avivamento. Você sabe por quê? Porque nós vamos ver. É por isso que nós vamos ver.